E aí pessoal, eu sou o Drogamer na área, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou bem, estamos aí com mais um vídeo de Master Duo E agora eu vou falar algumas novidades que teve, como um passo de temporada Como alguns campos, algumas coisas que estão na loja, vou falar do evento também Então vem comigo, mas não se esquece de se inscrever no canal e deixar aquele joinha que ajuda demais aqui o meu trabalho Então, bora lá! Antes de continuar esse vídeo pessoal, já precisou fazer o seu próprio game do jeito que você sempre quis Com cenários, personagens, então com Desenvolvendo o Game 3.1 você vai aprender do básico até conseguir montar o seu primeiro game O curso é totalmente online e com acesso vitalício para você fazer o seu tempo Ainda que após a conclusão você ganhe um certificado para colocar no seu currículo e melhorar mais ainda para o mercado de trabalho Sendo que o mercado de games é o que mais cresce no mundo Que tal você trabalhar em uma coisa que você gosta e ser bem remunerado? Confere o link na descrição que eu tenho certeza que isso vai te ajudar Voltando aqui pessoal, já estou na loja aqui para vocês Foi adicionado um novo pack, que é um novo pacotinho, que é as Asas Valentes Que vem aí com três coleções, que achei interessante uma delas, que é a daqui, da Exor Man E achei bem interessante, vi bastante gameplay dela, procurei bastante sobre ela no físico Só que no físico tem mais cartas né E tem cartas que ajudam ela a rodar melhor Parece ser um bom deck, é um deck mediano Não vou falar que é um deck que você vai, nossa, você vai lá, vai chegar e ganhar do Espadal ou do Triton Ou até ganhar de algum outro deck muito forte, meta atualmente né Ou até o Tribigada, não sei, é um deck que é muito limitado E tem a chance de você pegar uma mão muito ruim também E ele é um deck meio frágil, vamos falar assim Não tem muita... é muito versátil por enquanto Por enquanto, mas parece que ele vai ser um bom deck Eu tenho uma ideia de pegar algumas cartas, já fazer mais ou menos aqui algum deck Mas não é prioridade minha Agora, a gente ganhou também um novo campo Que é esse campinho aqui Eu vou mostrar depois dele, eu vou entrar numa partida contra um NPC Pra mostrar o campo pra vocês Então esse campo que a gente adquiriu agora Eu gosto dessas coisas de personalização e tudo Eu acho que a Konami poderia investir mais nisso Tem muita coisa que ela podia melhorar nesse game né Mas esses brindes, essas coisas O game é muito parado na minha opinião Porque comparando com os outros games que são onlines Eu vou colocar na mesma categoria que ele Que é o Dual Link Dual Link sempre tem atualização lá Eu não jogo Porque eu gosto de esquema de 5 cartas e tudo Mas o Dual Link Cara, ele tem atualização toda hora Eu sigo o Renan Sparrow Toda hora tem alguma atualização Estrutural, alguma coisa Agora o Dual Link O Master Duo Demora 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 Nossa A gente foi ter evento agora O passo de temporada é muito longo Eu vou reclamar do passo de temporada de novo O passo de temporada é muito longo As coisas são muito arrastadas no game E isso faz as pessoas se distanciarem um pouco Ainda mais que o game está sendo um pouco sustentado aqui no Brasil Pela comunidade aqui Que faz torneios né Torneios do canais mesmo Dos canais né Não há da Konami Mas lá fora Nos Estados Unidos No Japão É um game que está fazendo bastante sucesso né Esse é papo para esse vídeo Bora lá que esse campo Achei bem bonito Lembra bastante o faraó O Yugi O Yugi faraó É bem interessante esse campo Eu vou mostrar depois para vocês Ele Vamos para o passo de temporada Tá aqui ó A gente recebe Uma capa do fundo Já comprei Que é essa daqui A gente recebe essa capinha E a gente recebe esse mascote Tá bonitinho o mascote É o Karibol Se não me engano é o Karibol Eu queria que fosse a Dragonzela Porque parece que vai vir a Dragonzela Eu não lembro qual delas vai vir Vai vir uma Dragonzela Não é a Shio É uma rosa ou azul Eu não lembro agora Quem vai vir Mas é em formato de dragão mesmo Mas bem interessante Ainda tenho As minhas ressalvas Nessa data São muitos dias Por mim O passo de temporada Seria por Temporada da ranqueada Acabou a temporada da ranqueada Aí coloca outro passo Seria bem melhor E você conseguiria Deixar o jogo mais rico Porque As pessoas terminam O passe Eu não sou tão viciado Tem pessoas que terminam o passe Uma semana Ou menos que isso Eu já reclamei isso Num vídeo Vou deixar aí na descrição Pra vocês A Konami tem que melhorar Essas coisas aí É a minha opinião Minha opinião Eu vou entrar agora Num jogo Com um NPC Pra vocês verem Como tá o campo Vamos lá galera Eu No NPC não fui Então eu tive que entrar Numa partida online A partir do evento mesmo Esse É o campinho Olha que bonito É só essa parte Que não é dele Mesmo Mas ele tem essa parte aqui Bem legal Achei bem interessante Esse campo Bem intuitivo Eu achei ele bem intuitivo Eu achei ele um campinho legal Um campinho legalzinho Vamos falar assim É legalzinho o campo Lógico que eu não tô usando Todos os itens deles Porque Essa parte aqui Não é dele Essa parte onde tá o mascote Também não é dele No computador Tem como a gente clicar na lateral Como eu tô jogando no Playstation Eu não consigo fazer isso Mas No computador Eu consigo Fazer algumas jogadinhas Tipo Quando eu clico aqui Ele Calma que eu tô jogando tudo errado Quando eu clico aqui Ele vem uma fumaça É bem legal Curti 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 É bem legalzinha Vamos lá que eu vou trazer um dragão Vou trazer esse dragão aqui Esse dragão entra Coloca essa cartinha aqui E eu já jogando aqui Eu vou aproveitar e falar do evento O evento que A gente Tá vendo aí Que é limitado a 1 Eu vou mostrar meu deck Lógico que eu vou mostrar meu deck E aí depois de mostrar meu deck Aí eu deixo algumas partidas Para vocês O Ele vem com o mascotinho Que o mascotinho Deixa eu fazer aqui Um negócio aqui Deixa eu passar essa Essa aqui da fase Aqui Pra você ver Lógico Pronto Pronto É E o Vem um mascotinho Que é um pedaço Do pote da ganância E tem bastante gemas Mas chega até Acho que a 11 mil Depois de 11 mil É tudo Tick tick do legado Que Pra gente Não interessa nada Isso É uma coisa inútil Porque não vem carta boa Naquele pack A gente sabe disso Então O evento Parece Tem uma boa proposta O evento Lembrando que Essa parte do evento Eu vou deixar separada Vai ter uma linha do tempo Pra vocês Quem quiser ver Só o evento Então quando eu começar A falar do evento É nessa linha separada O evento Tá bem interessante Tem decks de diferença Tem pessoas que estão usando Decs emprestados Tem gente que está usando Decs que ornam Como motos coisas Peguei alguns decks Bem interessantes Tem outros que eu peguei Bem fraquinhos O deck que eu estou utilizando É um deck Voltado para dragão Usando como Engrenagem As dragonzelas E de suporte O dragão branco E o dragão negro Olha já desistiu É mesmo assim Esse campo Foi o menos opressor Que eu consegui fazer Na verdade Eu consegui fazer Campos mais opressores Então bora pro deck Pra vocês verem Como ele está Voltando aqui pessoal Esse é o deck Que eu estou utilizando Então vamos lá Eu estou usando O psi Junto com o psi normal Porque aí ele Consigo entrar Com ele fácil E tudo Mesmo não usando Nenhum sincro Perceba que eu não estou Usando nenhum sincro Estou usando um dragão Branco de olhos azuis Mais um dragão alternativo Que eles entram fácil E eles combam Com essa pedra branca Das lendas Mais essa pedra Branca Dos antigos É dos antigos É dos antigos Porque Essa pedra branca Quando ela vai pro cemitério Eu posso sacar Um dragão branco De olhos azuis Pra minha mão Lembrando que Só é essa carta Que ela chama Ela não chama essa Essa carta Só muda de nome Quando ela entra no campo Ou no cemitério também Estou usando Um ocultador Pra acabar Com o efeito Esse dragão aqui Pra conseguir Chamar esse daqui Pra conseguir fazer um combo Como eu fiz Anteriormente É daqui Que eu também consigo Combar bastante Com o dragão branco De olhos azuis Essa eu consigo Trazer um dragão branco De olhos azuis Uma carta Olhos azuis Para o campo E se eu banir ela Eu consigo trazer Uma carta Olhos azuis Do meu cemitério Que é bem interessante No Cmax Essa carta Da dragonzela Que é a enfermeira Que traz Uma carta Nível 4 Dragonzela Do meu cemitério Que é bem interessante Também Eu tenho Uma famosa Ash Que nega Qualquer coisa Que mexa com o deck Eu tenho A cozinheira Que saca uma carta Dragonzela Depois descarta Outra Eu tenho A servente Que descarta Uma carta Dragonzela A câmera Que pega Uma carta mágica Uma carta Amadilha De dragonzela Lembrando Que a cozinheira Só pega Monstros E a servente E a servente Joga Qualquer carta Esse aqui É um grande combo Quando o deck Está completo A da câmera Pega Uma carta Mágica Uma carta Amadilha O Arbas É uma boa Carta Que quando ela Entra no campo Você descarta Uma carta E usa ele Como matéria de fusão Mais um monstro Do oponente E aí A gente tem Algumas cartas Ali embaixo Que eu vou mostrar Para vocês A gente tem Essa dragonzela É a Da enfermeira Que é a transformação Dela Que quando eu descarto Ela eu consigo Colocar Fazer mais uma evocação Normal Essa carta Traz uma carta Do cemitério E volta Para o meu deck Não utilizo muito Só está aqui Por tabela Mesmo Tem o Notovisão Que quando o monstro É Com Das trevas Dragão Ativar o efeito Ele pode entrar Com um modo especial E se ele for Para o cemitério A gente consegue Sacar uma carta Bem interessante Eu não lembro Se é Só quando ele for Link É Quando ele for Matéria Link Eu sempre uso Ele para fazer O cemitério Herático Essa carta Quando sempre Tiver um monstro Nível 8 Na sua mão Ela entra Como especial E invoca Outro monstro Junto Que é bem interessante Que orna Bastante cartas Que eu tenho Aqui no nível 8 Essa carta Quando eu descarto Ela Ela aumenta A força De um monstro No meu No meu campo Ou no campo Do oponente Isso também Dá para fazer No campo Do oponente Essa carta Quando eu descarto Na minha mão Ela Protege Um monstro Dragão Qualquer dragão Que eu quiser Ali Ele protege Para qualquer Efeito De carta Ele protege Essa carta Não sei o que ela faz Na verdade É da que eu sou Como matéria Esse dragão Ele entra muito fácil Banindo um dragão Do campo Então como eu fiz Então como eu fiz lá Com o dragão Copiador Eu bano ele E entra o dragão Metálico Ele tem um grande Efeito Bem legalzinho Que quando ele entra No campo Você pode Usar o efeito dele E qualquer dragão Na sua mão Ou no seu cemitério Ele invoca no campo Em especial Isso é bem legal É bem interessante Ah o high kick Né Gosto bastante O explanador Também gosto Essa melodia Que é para Ornar Para jogar As pedras Para o cemitério Conseguir Pegar os dois Dragão branco Essa carta Que orna muito bem Com todo esse deck Porque Ela Renasce um dragão Nível 7 Ou nível 8 Então você pode perceber Que no deck Tem muito dragão Nível 7 Nível 8 Só tem dois dragões Que não são esses níveis E ele traz E ainda se ele for Banido essa carta Eu posso Proteger um dragão É bem interessante Também É daqui É da dragonzela Que como é da dragonzela Aqui eu posso trazer Uma carta dragonzela Do meu cemitério A comutação Também que eu preciso explicar Que ela se recicla É bem interessante Estou usando Um Eu estou usando Um Estou usando o pote Da prosperidade Para conseguir escavar Bastante carta Acho bem interessante Isso Essa carta aqui Que é o dragão guardião Ela é Eu gosto dela Porque quando ela Entra no campo Eu posso Trazer de volta Um monstro Nível 4 Até nível 4 Se não me engano É Um monstro nível 4 Ou menos Do meu cemitério É bem interessante Lembrando que eu não sei muito bem Usar essa carta Mas quando ela só Entra no campo Depois das outras partidas Ela não funciona O efeito principal dela É que ela consegue mover As cartas Isso é bastante legal Quando você tem link Você quer colocar no ponteiro É É bem interessante isso aí O dragão link Eu acho que funcionaria melhor Apesar que eu não uso ela No dragão link Temos bem vindos As dragonzelas Que aí quando ela Entra no campo Todos os dragões Ganham 100 de ataque Para cada dragão Que está no campo E também se eu tiver Duas dragonzelas No campo Eu consigo trazer Uma outra dragonzela Do cemitério Ou da minha mão A super polarização Que é É bem legal Porque você pode usar Matéria de fusão Um monstro do seu oponente Isso é bem legal Estou usando Chamada da cova Para parar qualquer coisa Que me encha muito o saco A gota proibida Também A força espelha Eu estou usando Só por usar Porque eu acho que Não precisaria Tem cartas Um pouquinho Eu podia colocar É Não sei Mas eu coloquei Essa daqui Não usei muito Ela disse Só uma vez Tem permanência Sem discussão Tem a arrumação De dragonzela Que quando ela entra É onde ela está No campo E ela vira Eu posso escolher Um dragão Do meu campo Voltar para minha mão E escolher uma carta Do oponente E volta para a mão dele Isso Cara É Muito top Porque se o cara Faz um combo Ali Se matou Para colocar um synchro Uma fusão Ou qualquer outro Um link Você usa essa carta Ele volta para essa deck E como a gente Não tem muito recurso Você matou O combo do cara É muito legal Essa carta E essa carta É a mesma coisa Ela faz isso Mas é uma carta Infinita Você Tira um dragão Mas tem que ser Só dragãozela Daqui se não me engano Você tira Dragãozela E aí você tira Uma carta do oponente É bem interessante Aqui caberia Colocar um Nibiru Só que um Nibiru Eu não tenho Primeiro Nessa conta Não tem um Nibiru E outra que o Nibiru É quando a pessoa Faz muito combo E as pessoas Não conseguem Fazer muito combo Eu máximo Cinco invocações Eu consigo fazer Vamos para o extra deck Nessa deck Eu estou usando O Pensionha Por causa que Ele pede Dois monstros de trevas Então eu consigo Usar com ele daqui Com arbas E com super poly Ele aqui também Que é com arbas Esse também Que é com arbas Com monstros de efeito Eu tenho Duas dragãozelas Então aqui Tem que tomar Bastante cuidado Porque a Shio Ela só usa efeito Quando Essa dragão Está no meu extra deck Se esse dragão Aqui não estiver No meu extra deck Ela não nega nada Então O calibre Entre aspas Dela É a caseira É a caseira E a caseira Ela comba muito bem Com essas duas cartas É porque Quando uma dragãozela Sai do campo Ela pode destruir Uma carta Do oponente Uma carta monstro Virada para cima Virada para baixo Não Temos esse dragãozinho Gêmeo Que é bem interessante Porque ele não pode Morrer em batalha E quando ele batalha E o monstro Não morre Ele bane o monstro Temos esse dragãozinho Aqui Eu usei ele Em um duelo só Também não vai ter Aqui no vídeo Mas eu usei ele Uma vez só Eu usei ele Com a comutação Eu tinha vários dragões No campo Eu usei ele Com a comutação Também eu já tinha Perdido a caseira Então por isso Que eu não consegui Fazer a Shio Temos aqui O meu combinho Do TK Que é Eu coloco esse dragão Esse dragão Chama esse daqui E usei ele aqui Como matéria Mas eu não usei ele Eu usei mais O número 38 Que ele é muito Interessante Uma vez por turno Se o oponente Usar uma carta mágica Você pode Negar essa ativação E usa ele Como matéria E se você Desassociar uma matéria Dele Um ataque Vai diretamente Para ele Isso é bem importante Porque se você quiser Proteger algum monstro Mas também você perde Um grande monstro Eu usei Eu estou usando Duas cartas de nível 1 Essa é muito mais Para defesa Se qualquer coisa Acontecer Eu coloco ele no campo E eu estou usando O golpeador Porque ele comba Bastante com o resto Dos dragões O selo hierárquico Que quando Eu uso Algum monstro Como atributo Muito provavelmente Se eu usar ele mesmo Ele sai do campo E tira uma alta carta Do oponente E volta para a mão do oponente É interessante E quando ele cai No cemitério Eu posso invocar Um monstro nível baixo Eu não lembro qual nível Que é mais ou menos Mas um monstro nível baixo Do meu deck Para o campo E o ponto de ataque E defesa dele São zerados Mas ele se comba Com outras coisas Estou usando Esse dragão Também Que eu gosto Bastante dele Eu gosto do designer dele E o meu caro e adorado O codificador Os transmissores Então Esse é o deck Que eu estou usando É um deck Bem legal Não vou falar Que eu ganhei Todas 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 Eu vou falar Que eu ganhei Entre 10 jogos Que eu fiz Eu ganhei 7 Perdi 3 Um Que eu vi Com uma mão Muito brincada Outro Que o cara Estava com um deck Bem legal mesmo E Um outro Que eu fiz Uma display Fiz uma jogada Errada Mas Tá legalzinho Tá legalzinho Tá legalzinho Tá legalzinho O O evento Tá legalzinho Vamos ver Como vai ser Eu vou tentar Com a minha alta conta Fazer um deck De bestas Então Usando o tribigada O zodíaco Vamos ver O que eu consigo fazer Na minha alta conta Eu também tenho Um deck De despia Eu posso até Tentar fazer Alguma coisa Com fusão Não sei se vai dar certo Mas Então pessoal É isso Eu vou deixar Agora Algumas partidas Vou deixar Só 3 partidinhas Para vocês São partidas Bem rapidinhas Vou deixar 3 partidas Para vocês verem Como funciona O mecanismo Do deck E se você tem Interesse Em seu desenvolvedor De games O primeiro link Estará na descrição Vem galera Visita lá Dá uma visitadinha Vê lá Se você gosta Se você quer Transformar isso Como profissão Então Até o próximo vídeo Pessoal Fui Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.